Aconteceu na noite dessa terça-feira o lançamento da FEISA 2024, a Feira das Indústrias de Sarandi. E a expectativa é grande. Hoje aqui a gente conseguiu vencer mais uma etapa de todo esse processo que a gente tem para a realização da feira. A gente tem uma parceria muito grande com o Poder Público Municipal, a Câmara Municipal de Vereadores. Os nossos empresários compraram a ideia, tanto é que nós não temos mais espaço para vender na feira já há um bom tempo. Uma feira para toda a família, com o que há de melhor no setor estêxtil, moveleiro, metal mecânico, do agronegócio, agricultura familiar, além de muito entretenimento. Um impulso a mais no crescimento, no desenvolvimento, na economia e também no crescimento das pessoas e também no emprego e na renda. Nós queremos ver as nossas empresas crescer, o nosso povo crescer, o nosso povo desenvolver, tanto pessoal e individual como financeiramente. Então, todo mundo indo bem. Muitas novidades esperam você na FEISA 2024. Estamos agregando muitas inovações. Temos uma arena de inovação muito legal que vai estar montada dentro da feira. Vamos ter a questão dos shows também bastante ampliados, parque de diversões, helicóptero, enfim, diversas atrações para ninguém deixar de nos visitar. Muita tecnologia e informação na arena de inovação Stock Center e grandes atrações na arena de shows Farmácia São João. Muita tecnologia e excitingDER E nesta noite também teve a escolha das soberanas da FEISA 2024, elas que representam a força e a beleza da mulher sarandiense. Anote na agenda, de 26 de abril a 1º de maio, você é nosso convidado para a FEISA 2024, conectando oportunidades.